E as crianças e os adolescentes do futsal camisa 10 viraram figurinhas, é isso mesmo. Depois da febre do álbum da seleção brasileira, o treinador desta garotada resolveu colocar os seus talentos em destaque. Foram 50 álbuns para as categorias do sub-6 até o sub-13. Na Copa do Mundo, uma febre que atingiu crianças, adolescentes e também os adultos foi a coleção de figurinhas dos jogadores das seleções, o famoso álbum da Copa. Agora, já imaginou uma criança no anonimato, apenas treinando futsal nas categorias de base, virando figurinha em um álbum? Pois é, essa alegria foi proporcionada a cerca de 50 meninos, que fazem parte do projeto Camisa 10. Por meio de uma parceria entre a Escolinha e uma empresa paulista, os garotos foram fotografados e tiveram os seus rostos estampados em figurinhas autocolantes, que fizeram a composição de um álbum com imagens dos colegas de time. Primeiramente, nós pensamos no aniversário da Escolinha, que são 5 anos de grande satisfação em Humoarama, 5 anos de crescimento que a gente não esperava durante esses 5 anos, esperava um prazo maior, mas graças a Deus, Deus sabe o que faz. E o pensamento foi mostrar, a primeira turma que iniciou na Escolinha, 5 anos atrás, eles estão juntos até hoje. Então foi um pensamento de fazer um trabalho para eles lembrarem depois futuramente deles também, como são amigos até hoje, 5 anos. E quem sabe deles surgiu algum jogador ou uma pessoa boa, que é o nosso fundamento maior no esporte, e a gente conseguir relembrar isso daqui 10, 15 anos, e a intenção foi essa. O professor conta que foram vários meses de espera até o resultado, que segundo ele, foi melhor que o esperado. O processo eles têm que assinar, autorizando o direito de imagem, a gente tem que mandar para São Paulo, São Paulo autorizar, fazer o álbum virtual, aí mandar de novo para a gente, todas as figurinhas para ver se está bom, o nome correto de todos eles. Aí a gente dando ok, eles mandam o álbum para a gente. Isso aí demorou 2, 3 meses para ficar pronto, foi uma correria danada, mas graças a Deus eu já dei uma olhada no álbum e vai ficar todo mundo feliz. Expectativa bastante grande por parte deles? Não, expectativa grande por parte deles, expectativa nossa dos professores, né, dos pais também, que todo mundo compareceu aqui hoje. Para a entrega dos álbuns, foi realizada uma solenidade em uma loja de esportes. As crianças estavam na expectativa, e é claro, os pais também. Olha, muito bom, tá? Apesar que a gente, muito tempo que a gente brincava, não tinha isso aí, para eles, para nós também é uma vitória, né, eles têm uma recordação mais para frente, e um incentivo para as outras crianças que não praticam nenhum tipo de esporte. A expectativa para ver o álbum também está grande? Demais. Então, pai e filho, nem dormiu essa noite. Depois que receberam as figurinhas, ali mesmo, no chão da empresa, eles já foram procurando os colegas de time e colando no álbum. Para o professor, esta foi uma singela forma de incentivar ainda mais a prática do esporte, que une amigos e ainda proporciona a melhoria da qualidade de vida. É importante, primeiro, assim, para tirar eles um pouquinho da mesmice, do computador, do celular, que eles ficam muito ligados a isso. Segundo, para a gente desenvolver um trabalho, não a curto prazo, isso é óbvio, né, a longo prazo, de coordenação motora, de um social, né, divulgação social, um coletivo com eles, isso é mais importante. E para a vida futura, né, se ninguém se destacar como jogador, como atleta, mas que a gente pode ser, ter vários homens da sociedade. E o Mais Esportes vai ficando por aqui, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, é sempre muito bom ter você aqui com a gente. E se você souber de algum projeto relacionado ao esporte, entre em contato conosco através das nossas redes sociais. Nós estamos nas plataformas digitais, é só curtir TVOP no Facebook e no Instagram. Estamos ainda pelo canal 53 em Umarama e canal 28, Céa Norte, Guaíra. Um grande beijo e até o próximo programa. Apoio cultural autêntique é riquenza. Amém? Amém? Amém.